É uma palavra de ânimo, de ânimo, muitas são as adversidades, muitos são os problemas que a gente passa, mas a gente tem um Deus maravilhoso. Então, não desista, não desista porque tá ficando difícil, não desista daquilo que você ora todos os dias, não desista. Porque a graça de Deus é gratuita e ela opera em você, através de você, naquilo que você não consegue fazer. Então, muitas vezes, muitas vezes, vai ter situação que Deus não vai mudar. Ele vai usar situação pra mudar você, pra te tirar do lugar, ou pra te mostrar alguma coisa. Mas eu sei que tudo tá no controle de Deus, tudo tá no controle de Deus. Quando o povo ficou no deserto, Deus não mudou a situação, ele não mudou a situação, mas Deus estava ali. Eu vou estar compartilhando com vocês Êxodo 33, capítulo de 15 e 17, quando Moisés declarou, declarou, Se não fores conosco, não nos enviê, e mais embaixo, o Senhor respondeu a Moisés, farei que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Deus, ele vai estar sempre presente, que nem ele teve de dia e de noite, através daquela coluna de fogo, da nuvem. Assim como ele teve com aqueles discípulos, a tempestade não foi evitada, os ventos não foram, mas Jesus estava ali. Mas, nós somos identificados pelas nossas escolhas, e nossas escolhas identificam quem somos. Então, aqui, Moisés fala que se não for comigo, eu não vou, porque ele sabia que a presença de Deus era o mais importante que tudo. É o mais importante que tudo. E aqui, mais embaixo, fala que o Senhor falou para ele que eu vou fazer o que você me pede, porque eu te conheço pelo nome. Pelo nome. Moisés obedecia. Moisés sabia que a presença de Deus era o mais importante. Tudo Moisés perguntava para Deus. Eu não sei falar, eu não sei fazer, como que eu faço? Então, Moisés, ele poderia, poderiam ter mudado o nome dele. O Gago, o Medroso, o... Tantas coisas. Talvez você esteja passando aí por alguma coisa que estão querendo mudar o seu nome, achando que você não vai sair dessa situação que você está. Talvez você está com uma enfermidade, ou um problema no seu casamento, que estão querendo mudar o nome. Mas só aqui, eu falo para você. Deus, o importante é o que Deus pensa de você. O importante é o que Deus... O que você fizer, se você está agradando a Deus. Porque Moisés, tinha muitas pessoas que queriam colocar nome nele, mas Deus o se agradou. Eu te conheço pelo nome. Pelo andar, pelo caminhar. Deus conhecia Moisés pelo nome. Pelo que ele representava. Então, não desista porque está difícil, porque só quem pode responder as suas orações é Deus. E eu quero que você guarde isso para você, que a maneira que as pessoas te veem não é a maneira que Deus te vê. Então, você tem que olhar da maneira que Deus te vê. Que Deus te vê. E começar a olhar com o olhar de Deus. E quando vêm essas palavras, esses pensamentos para você desistir, que você não vai conseguir, que você não vai sair do lugar que você está, você fala, eu não me identifico com isso. Deus, Deus não pensa isso de mim. Se identifique-se com as suas escolhas. Porque as nossas escolhas determinam a nossa atitude, a nossa atitude determina a nossa vida. Moisés era identificado. Deus conhecia ele pelo nome dele. Por mais que as pessoas viam ele de forma diferente, mas ele foi Moisés, o libertador. Porque ele sabia que ele não poderia fazer tudo sozinho. Ele sabia que tinha uma grande obra na vida dele, e que ele não poderia ir sozinho. Que a presença de Deus era o mais importante. Então, talvez você esteja passando por uma situação que esteja indo por um caminho mais demorado, mais longo. Mas saiba que Deus tem uma obra especial para a sua vida. O importante é a presença de Deus. Deus não vai permitir que você vá a algum lugar que ele não venha te sustentar. Mas você precisa declarar que sem o Senhor eu não vou. Eu não vou, porque o Senhor é nossa força, nosso refúgio, nossa fortaleza. E quando a gente vê em Samuel, capítulo 16, no versículo 7, que fala que não considere sua aparência nem sua altura, pois eu eu rejeitei, eu não vejo o homem como ver com a aparência. O Senhor vê com o coração. Dê o seu melhor. O vento de Deus não vem para destruir, vem para colocar as coisas no lugar. então esteja atento e confie, confie que tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Vivos para desistir, mas Deus te dá razões para você continuar. o que tem dentro de você ninguém pode tirar. Assim como tudo que aconteceu com Jó, tiraram tudo dele. mas o Deus, a fé dele, ninguém conseguia tirar. Daniel foi levado para Babilônia, tentaram mudar o nome, tentaram mudar muitas coisas, eles tentaram moldar ele ao padrão daquele país, mas Daniel sabia que a presença de Deus era mais importante, que a sabedoria humana é limitada. Tanto é que quando o rei precisou, os sábios com a sabedoria humana não pôde resolver. E Daniel sabia que a presença de Deus era mais importante, ele era identificado pelas suas escolhas e Deus teve com ele até o fim. Ele ele era identificado pelas escolhas dele e Deus com certeza o conhecia pelo nome. Daniel entrou na fornalha, mas ele sabia quando somos identificados pelo Deus que a gente serve, pelo Deus que nos acompanha, que nem Daniel entrou na fornalha e sabia que Deus ia estar com ele, independente de qualquer coisa, independente das circunstâncias. Então, essa é a nossa fé. Você decida hoje a declarar para Deus eu não vou sem o Senhor. Eu só vou se o Senhor for, porque a sua presença é o mais importante. é o mais importante. Quando olhamos para Davi, quando a cidade de Ziclag foi atacada, ele foi lá perguntar de Deus se ele ia, se ele ia conseguir alcançar, se ele ia conseguir recuperar tudo, se ele ia ou não. Deus falou vai que eu estou contigo. E ele foi, foi com 600 homens, no meio do caminho ficou com 200, e ele foi porque ele sabia que não era quem ia dar vitória para ele não eram aquelas pessoas. Deus já tinha falado que ia estar com ele. Porque quantas vezes, quantas vezes, às vezes, começando a caminhada, começando a dar coisas erradas, às vezes as pessoas param e voltam para trás. Mas só que ali, Davi ouviu de Deus que Deus ia estar com ele. Então, quando os 200 homens pararam, ele não parou, ele continuou porque ele sabia que Deus ia estar com ele, independente de 200, 600, quantos homens fossem. Então, coloque isso dentro de você. Seja lá de que maneira que estão querendo colocar nome em você, talvez, numa enfermidade, num problema. Não me identifico com isso, porque Deus é muito maior que tudo isso. A mão que te sustenta é muito maior que tudo isso. Você apenas tem que falar e determinar e determinar. Não deixar entrar esses pensamentos negativos na sua mente. Não se entregue. Não se entregue, porque nós servimos um Deus de vitória. De vitória. toda vez que vem um pensamento que você não vai conseguir, que você não vai de desistir, fale para você mesmo. Eu não me identifico com isso. e escolha hoje. Escolha hoje. Declare hoje para Deus que qualquer lugar que você for, só se Ele for com você. Só se Ele for com você. Deus não vai te levar num lugar que Ele não vai te sustentar. seja forte e corajoso e confie. Confie. Muitas vezes, muitas situações, as pessoas se trancam e ficam dentro delas mesmo se questionando, se culpando, achando um culpado, mais é na tribulação que a gente produz esperança, perseverança para alcançar o caráter aprovado de Cristo. Então, confie, entregue, receba essa palavra de força hoje. Eu te encorajo, eu te encorajo hoje a deletar todos esses pensamentos de desistir, esses pensamentos de que não vou conseguir. Guarde essa palavra para você, eu não me identifico com isso, eu não me identifico com isso, aonde eu estou, eu não estou aonde eu quero estar, mas eu não estou mais aonde eu estava. Se fortaleça no Senhor, se fortaleça na palavra dEle. e que Deus abençoe seu dia. eu não me não me Tchau. Tchau.